Foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. As prisões foram em Goiânia e Aparecida, mas a fraude é investigada em outras cidades. Alto Paraíso, Santo Antônio de Gerais, Sena do Canedo, Uruaçu e Nerópolis. Os promotores não podem citar os nomes das pessoas que foram presas enquanto a denúncia não for apresentada, uma vez que a lei de abuso de autoridade proíbe a divulgação de investigados. Eles podem responder por vários crimes. O método de fraude à licitação já é um método muito conhecido em outros casos, de constituição de inúmeras empresas de fachada, algumas com participação de empresas de reais, uma dando cobertura para outras em licitações. A apuração do caso começou com a promotoria de Uruaçu, no norte de Goiás, em 2018. Mas os crimes investigados podem ter começado em 2013. Fortes indícios de fraudes em licitações. Tudo tendo como objeto sempre obras de construção e manutenção. Desde praça até ginásio, cemitério, sendo obra de engenharia, eles tinham participação. Outros tipos de fraudes também eram feitas. De serviços não realizados, quanto serviços realizados. De serviços realizados, havia também a divisão entre serviços superfaturados e serviços terceirizados, que era proibido também pelos contratos. E também há, como eu falei, a opção que a gente comprovou também, de serviços não realizados, de obras abandonadas que não foram realizadas e que os empenhos foram pagos. Fraudavam até os sócios reais das empresas. Daí o nome da operação, Sócio Oculto. As pessoas verdadeiramente por trás das empreiteiras não apareciam. Teve até caso de pai e filho concorrendo na mesma licitação. A Força-Tarefa, composta por 28 promotores e um delegado do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, apura também o possível envolvimento de servidores públicos. Estima-se quase 100 milhões de reais em dinheiro envolvidos nessas licitações. Bens e valores dos investigados foram bloqueados. Conforme investigado, o bloqueio variou de 5 milhões a 25 milhões de reais.